Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinhos de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados como esses aqui, todos os dias mais de 5 dígitos. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esse resultado vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil em vendas na internet. Olha só, eu não vou ficar te enrolando aqui. Como você pode ver, aqui atrás de mim eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso para vender todos os dias, Se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje para vender qualquer produto que você quiser totalmente no automático e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar te falar com ninguém. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Não, velho. Ô, os caras também chamaram de Mr. Satan na rua. Para com esse bagulho aí, mano. Parece. Olha. O Mr. Satan é o caralho, irmão. O maior mentirosão ele era. Ficava puto com ele, mano. Ele era mentiroso. Ele falava que ele era o campeão do campeonato de artes marciais, né? Ah, um cara que eu tinha medo era o céu, mano. Porra, ele andava... E ele te chupava pelo rabo dele. É, ixi. Ah, mas era, pô, era ele. Mas era, pô. Ixi, ixi. Ele pegava o rabo dele e te sugava, não era isso? É verdade. Ele, tipo, tirava só... É. Era tipo um escorpiãozão. Viado, eu tinha medo do céu. Você queria ser o céu? Não. 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 Não queria comer os outros pelo rabo, né? Não, 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 não. Eu queria ser o Tranks. Sempre que ser o Tranks. Cabelo roxinho, pá, futuro, espada. Mas eu ficava... Depois que eu cresci, eu fiquei com a raiva dele, mano. Depois que eu cresci, eu fiquei com a raiva. Ele é muito bonzinho, né, Livinho? Ele só morre, mano. E é só bobo. Ele é bobo. Ele só quer lutar. Não, porque eu sei o quê. Tomou um vingue dama lá. Não, não, para. Morreu, foi parar no céu. Morreu lá no céu, mano. Ele morre muito. Morre muito, mano. Morreu na... Só que quando ele se torna mais que o Kuririn. Ele morreu mais que o Kuririn. Eu ficava com dó do Tashihama. E eu gostava dele, porque ele é... O Piccolo também nem dava valor para o Piccolo. É, o Piccolo merecia mais espaço. Sim, o Piccolo, mano. Eu achava que, tipo assim... Eu gostava muito do Majin Buu, gordão. Só que eu fiquei com a raiva daquele magrinho, mano. Do outro lá, mano. Era esse. Ele era mais gordo. E era mal, né? Era mal. Aí chegou o Goto Tranks. Fusão, caralho. Dragon Ball é o melhor desenho, então? Melhor desenho. Melhor desenho da época, não. Foi Dragon Ball, pai. Porque eu assistia, saia na rua, saia na mão. É, mano. Mas você já saia, já... Transformado. Descia pro campinho jogar bola, mano. Daqui a pouco... Tomava um cacete. E aí, se eu voltar pra cá. Zoeira. Mas Dragon Ball, eu acho que é o melhor desenho que tem mesmo. Sim, sim, sim. É, depois... Depois eu não... Dragon Ball e depois, falando em... Rolê, assim, na rua, assim... Pra mim, a época da Lan House, do CS... Pô, foi a melhor também da minha vida. Você lembra de dar uma época assim, que você fala assim... Cara, essa época aqui não teve pra ninguém? Lembro, porra. A Lan House, Corujão. A época que nós comprava os CDs nas... CDs de... CD não, DVD de Black Charm. Black Total. Black Total. Pra 2005. Isso é louco. Eu ia na feira, comprava o jogo, aí o Júlio tinha um bagulho de copiar CD, aí nós copiava e voltava falando que tu não tava pegando. Nossa, filho da puta. Safado, safado, safado. Olha, e o DVD era dois reais. Mano, e pra você ter a ideia de como era a nossa situação, viado? Caramba, de atiração. Tipo, ô, júri, 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 mano. Tipo, a gente queria jogar fliperama. Mano, o Júlio falou assim... Mano, tem uns ferro aqui em casa, vamos vender. Vendia ferro, 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 ferro... Fazia umas moedas pra jogar fliperama, viado. Você era duro na sua infância? Sim, era um pouco, né? Era do nível de pegada também, os lixão que ficavam lá de casa, o ferro velho do meu pai, vender, depois meu pai levar em todos os ferro velhos lá da cidade e falar, não vendam nada pra ele, que é tudo meu. Aí eu comecei pra rua, mano. Comecei a pegar latinha na rua, pegar ferro velho na rua e... Pra fazer dinheiro pra quê? Pra quê que você... Pra ir na Lan House, pra ir comer um lanche com os moleques, quando os moleques descer a praça. Salgado de 50, fio. É, é, fi. Mas você na escola, você era... Como? Aluno, nota o quê? Como que era o líder da escola? Nota zero? Infelizmente, mano. Meu TDAH, por mais que pareça hoje ser normal, foi muito problema pra mim, sabe? Foi uma coisa que me atrasou bastante, sabe? De que nível, viado? Tá rolando a aula e você, tipo, nem conseguiu... Não, eu não era um cara que eu conseguia focar. Porque assim, focar. Eu tava na aula assim e aí do nada eu começava a se mexer, eu olhava alguém, eu tinha que ou tacar papel ou lá dar tapa na cabeça. Ou a professora passando alguma parada, eu gritava do nada, ela olhava pra... Quem foi? Então eu piquei... Isso aí. Uma vez na primeira série, tinha um ano no prézinho, ele tava descarregando uns galões de água assim, eu lembro que eu fui e falei, deixa eu ajudar, tio. Aí eu fui pegar o galão de água, não aguentei, soltei no corredor assim, ó. Pá! Água que sol, caralho. Água pra todo o corredor, mano. Aí chamaram meu pai. Aí outra vez também, eu tava indo no banheiro pra usar o banheiro. Aí eu já tinha já uma faminha de doidinho, né? Aí eu tava indo no banheiro, passei na frente da cozinha assim, aí eu vi uma faca, fui peguei a faca, fiquei andando no corredor. As professoras, meu Deus, ele tá com faca. Fecharam as portas, começaram a ficar todo mundo desesperado. Isso não é mentira, mano. Mas pera, pera, você tava correndo com a faca assim? Não, tava assim, ó. Ele tá com a faca. Mas se eu visse você com a faca assim, eu ia sair correndo também. Eu tava sorrindo ainda. Então isso que era o preocupante. Mas você falava alguma coisa ou você tava com cara de doido? Não, eu falei, ó, ó. Você é louco? Aí as professoras fecham a porta, começaram a ligar pra polícia. Nossa, o bagulho foi forte. Mano, criança gosta de isqueiro, faca. Eu lembro que, moleque, né, tipo, virando adolescente, não podia ver uma faca que eu pegava, ela ficava assim com a minha irmã. Ó. É. Ó. Ó. Imagina, hein. Ó. Só com o cabo nela. Ah, o diabo bateu. Para com isso. Mas já chegou a ser expulso? Ó, aconteceu uma vez, é que fiquei assim. Eu nunca fiquei, tava quieto. Aí da vez que eu tava quieto, uma vez o moleque começou a mexer o saco. Aí, nossa, essa vez eu me arrependo dessa vez. Que eu tava assim na primeira carteira da frente, eu tava sentado assim do lado da porta. Eu tava assim, olhando a professora falando, aí o moleque ficou assim nas minhas costas. Ó. Ó. Falando, cutucando. Ó. Ó. Aí eu falei, para. Aí eu, ó, ó. Aí eu lembro de pegar o lápis assim e virar assim, ó. Pou. Mano, entrou aqui, mano. Graças a Deus, não entrou no olho dele, véi. Meu pai teve que pagar a cirurgia. Nossa, o bagulho foi louco, mano. É, cara, que você, na hora que você percebe o que você fez, você fala assim, nossa. Meu dia vai acabar diferente. Não, e o meu bagulho sempre dava errado. Tipo assim, às vezes eu tava fazendo alguma coisa assim que não era pra zoar ninguém, machucar ninguém. Aí machucar. Uma vez eu tava na escola, aí nós ganhávamos a lata, né? Aquelas lá de leitinho, né? Aí eu tinha uma lata vazia. Eu fui pegar essa lata assim na hora do intervalo, assim. Tava assim, jogada. Aí eu fui pegar e joguei pro alto, assim. Ah. No intervalo, mano. Mano, eu era assim também. Cara na cabeça da menina, mano. Aí eu tava, na época, morando com a minha avó, mano, pequenininho. Teve que pagar a cesta básica. A menina tomou um monte de ponto na cabeça. Aí eu fui expulso da escola. Foi foda essa época. E não sabe nem por que que você fez isso. Eu fui um monte de vez. A professora já fez boletim de ocorrência meu. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Aí uma vez, ó. Essa história é engraçada, mano. Eu contei pros meus parceiros. Um boletim de ocorrência. Tinha um professor lá que ele era meu vizinho. Ele era... Ele era pai do meu parceiro, né? O Gabriel. Aí ele dava aula pra nós lá, né? Eu tava, acho que na quinta série. Eu sei se eu não lembro. Aí, mano, tava bagunçando muito. Daqui a pouco ele foi, mano. Chega! Me pegou assim, ó. Chega! Aí, mano, eu fiquei de espera. Fiquei com mal medo. Aí ele ficou assim sério. Percebeu a merda que fez. Aí meu pai, mano. Meu pai nas antigas. Meu pai era doidão, né? Meu pai era chucro. E outro. Meu pai saia na mão com os outros na rua. Já separei treta do meu pai na rua já. Mas graças a Deus. Depois o tempo foi passando. Ele foi se convertendo. Hoje meu pai é outra pessoa, tá ligado? Aí ele foi perceber o que eu fiz, mano. O que eu fiz, o que eu fiz. E, mano, ele ficou branco, branco. Tipo nível branca de neve. Aí ele foi e falou assim, ó. Tava o final da aula. Ele falou, sai todo mundo aí. Só fica o olho pra mim conversar com o Oliver aí, por favor. Aí eu falei, puta, eu vou apoiar mais. Pra quê? Aí daqui a pouco ele foi ver. Ele trocou um papo. Falou, o seguinte. A gente é vizinho. Conheço o seu pai. Conheço você. Você tá com fome? Me desculpe e tal. Eu falei, não, beleza. Aí eu pensei, tô morrendo de fome. Eu pensei, tô com fome sim. Aí eu falei, beleza. Aí tinha logo uma barraquinha de lanche na frente da escola. Eu comi três cachorro-queijo. Tomei duas Coca-Cola. Pode ir bater, mano. E você contou pro seu pai? Não. Ah, é, não. Aí ficou na minha mão, né, pai? Não, mas tá certo. Mano, mas isso de ver o professor surtar assim, mano... Não, uma vez a professora jogou a mesa em cima de mim assim, ó. Para! Sempre era o para aqui no primeiro. Não sei por que para. Mas o que você tava fazendo antes disso? Mano, era muita coisa. Eu ficava com a bolinha N1 e dava tapa na cabeça de outro e puxava a... Às vezes você tava assim com o seu bagulho e pica assim. Era seu aqui. Eu sabia que era seu. Eu fazia assim, ó. Ou foi mal. Fazia assim mesmo. Aí rasgou a mão. Aí eu... Fazia isso, mano. Tipo, pegava da sua mão só pra você ficar bravo. E tinha meu arco inimigo, né, mano? Eu tinha um moleque lá na minha escola que era meu arco inimigo, mano. Nossa, eu batia nele e o irmão dele vinha e me batia, mano. O bagulho era foda, mano. Caralho, então você era muito atentado na escola, porra. Ah, me ticou, me ticou. Não, eu era atentado, mas ele... Não, não. Tá falando de escola, beleza. Você pode até ter perdido pra ele nessa. Perdi. Não é você? Mas de ser briguento... Não, também. Já tive uma época muito briguento. É foda essa época de briguento, né, mano? Depois passa a época e você fala... Por que eu saia na mão com os... Era fácil sair na... Não sei se era antigamente. Era saber olhar, mano. Era mais fácil sair na mão, mano. Eu acho que era o olhar. Se você... Tipo, quando você tem um olhar, assim, de gente forgada, os caras querem te bater de tudo quanto é jeito. Quando os caras olham pra você e veem... Nossa, mano. Esse bunda mole. Quando os caras olham pra você e veem que você é franzino, mas você tem um olhar de forgado, não? Fala um cacete nesse moleque, mano. Acho que eles viam isso em mim, mano. Porque, porra, mano, pra minha idade, mano. Uma massagem geral da minha idade. Não apanha pra nem mais. Quando viam os caras mais velhos... Que você devia ser, tipo, sem medo total. Não, eu saia na mão com os mais velhos, com os mais novos, mas só que sempre tomava um atraso. O cara que era mais velho, tipo, 20 anos, eu com 12, 13. Óbvio. Aí não dá, né? Não, aí não dá. Você ia falar da história do... Eu sou da época da quinta série, que os moleques chegavam de gol na escola, cara. Fumando cigarro. Fumando cigarro, cara. Tinha um parceiro na escola lá, o Renan. Ele é de moto, eu me invejava muito. Isso aí é louco. Os caras da oitava série, vai se fuder. Tudo aí é de moto, mano. Tudo de moto. E o Renan tinha a barba. E tinha moleque que morava no interior, e o moleque chegava de cavalo, charretinha, lá. Como é? Tirando de giro ainda. Cavalinho, filho. Aonde que era essa escola? Vargem, mano. Morava em Vargem, interior de São Paulo. 10 mil habitantes. Caralho. Então todo mundo sabia. Dá a coisa em geral. Todo mundo me conhece lá, mano. Sou uma inspiração. Moleque da Popular, filho. Que foda isso. Mas isso é muito foda. Aí eu vim pra São Paulo, aí eu vim pra Pedra Branca, onde minha avó mora, aí começou uma história no final. Mas você já chegou a voltar... Eu já cantava lá. Voltar pra Vargem, fazer um show? Já fez um show lá? Não, meu sonho, mas só que eu... Acho que ainda... Tá arrumando a cidade ainda. Não tem que arrumar a cidade. É, tá certo. É que eu nem... Ele falou 10 mil habitantes. Assucinei agora. Ô, Livi, eu queria saber que você falou que ia contar a história do... Poripá, que foi aquele lance que... Tipo assim, mano... Esse seu jeito, além das suas músicas muito boas e diferentes ali pra aquele momento... Carisma, mano. A sua voz... Mas você tinha muito carisma aí. Você sabe que isso conquistou um público, né, mano? Que isso é um diferencial. Então, às vezes, tipo, mano... Se você sente essa necessidade de se mostrar, mas, mano, mostra, porque esse bagulho seu é da hora. É bom, mano. Sempre foi, mano. Sim, sim. Não, eu vou... Eu tô pensando nisso, mas só que eu só penso. Na hora de botar em prática. Eu tenho que colocar em prática, né, mano? Então, o Poripá veio... Que nós estávamos na casa do parceiro, né? Aí o parceiro tá até com nós aqui hoje. Aí o brother foi chamar ele ali. Aí nós estávamos na época que eu fumava, né? Porque hoje eu não fumo, é só nas minhas férias. Não, é sério. Tá certo. Eu não fumo de boa, mano. Bagusou a minha voz, mano. É que foi muito engraçado. Você falou assim... Só nas férias. Aí eu vou pra Jamaica também, por Deus. Aí... Verdade, coisa boa. Ah, não. Fiquei um ano inteiro. Vou pra Maconholândia. Força. Nossa, eu iria muito pra Jamaica. Aí, mano... Foi... Já... Já... Rastafara. Na Jamaica é... Já Rastafara. Aí eu tava lá na casa do parceiro. Nós tava, né? Trocando um papo. Aí eu acendei um... Daqui a pouco nós tá trocando papo. Nós tava no maior brisa. Daqui a pouco eu olhei pro parceiro, parceiro... Ou seja... Pode ir pra... Aí eu... Ele não inventa, não. Só um pouquinho, né? Ele tá ali. Pode ir pra... Aí eu fui mais além. Porque ele fez... Não pode ir pra... Mas fez assim porque tava na brisa, não. Pode ir pra... Aí eu... Pode ir pra... Aí eu já coloquei o becinho pra frente e já comecei. Não pode ir pra... Aí depois passou a brisa e eu comecei, mano. Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Acho que tá... Pode ir pra... Aí tinha um pouquinho, né? Do bagulho da... La Pergunta. La Boneca. La Boneca. Então já botou... Pode ir pra... Aí então... E aí, Davi? É mentira, Davi, dele? É mentira? É mais ou menos assim. Ele vai mais ou menos assim. Conta, conta, conta. Dá o seu melhor. Pode ir pra... Isso aí é perigoso. É perigoso? Isso aí tem frase da noite. Dá uma frase da noite aí, pode ser. Frase da noite? Caralho, isso aí. É frase da noite. Você tá aqui, ó. Fala aqui. Vai colocar o microfone, mãe. Tudo bom? Peraí, você vai... Aí. Aí, Davi. O cara tem uma frase da noite. Mano, deve... Galera tá rindo. A galera tá rindo dele. É muito chave. Não, não... Ei, eu falo pra ele. Foca nas redes sociais, parceiro. Você foca nas redes sociais. Porque tem vários moleques que vendem a visão de quebrada. Mas de uma maneira, tipo assim... É... Fica que nem os moleques que falam. Que nem tem um tal de Juninho, né? Que ele fica... Eu conheço os caras. Ah, é muito bom. Aí tem outro que fica... Fica assim, outro moleque também. Que vem na minha. Mano, ele é tipo essa pegada, mano. Essa resenha. Resenha, mano. Qual que é a frase da noite? É. Primeiramente, boa noite aí pra geral aí. É nóis. A geral tá, pô. Pra sintonia aqui. Todo mundo. Pra ficar todos os estudados. Tá ligado. Gostei demais. Isso aí. Boa noite pra nós. Vamos lá. Prazer da noite. Ó. Trabalhe sempre quieto. Não divulgue nada pra você. Porque, mano... Sempre tem umas pessoas que não gostam de ver seu progresso. Então vai sempre te pôr pra baixo ou afetar sua conquista. Então, enquanto você trabalhar quieto... Não dá. Não expor nada pra ninguém. Não dá munição pra ser fovinho. Só mostra em trabalho, tio. É isso, cara. Só mostra em trabalho. Se nem se trabalha. É o trabalho, porra. É a frase da noite, meu irmão. É a frase. Ô, Davi, você faz um favor pra mim? Você fala assim, ó. Pode ir pá, aliado. Pode ir pá, aliado. Aí! Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinhos de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de cinco dígitos. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esse resultado vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. Eu já posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil em vendas na internet. Olha só, eu não vou ficar te enrolando aqui. Como você pode ver, aqui atrás de mim, ó, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso pra vender todos os dias, se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje pra vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar te falar com ninguém. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo.